Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com capitão da indústria só pagar aquele negócio ele tá me atrapalhando e tá bonito isso aqui mano ficou bom demais ficou legal ficou bacana e a gente precisa repetir isso aqui lá no cobre né nossa fabricação de cobre tá uma lástima né tá uma porcaria porque né além de tudo eu ainda preciso né remover as impurezas desse cobre aqui que ele é um cobre impuro né no episódio passado eu coloquei ali para começar a puxar água né da maneira correta ainda falta ali 40 peças ali é dois né peças de construção dois eu já coloquei para dar o peguei aqui nas fábricas aqui tudo também tá faltando o que ó tem madeira tem bloco tem tudo tá o buffer cheio porque que não tá saindo tem uma pecinha de construção aqui ó deixa eu tentar remover ela daqui e aqui é peça de construção e aqui também né peça de construção dois ele não consegue remover o material daqui ó porque esse cara aqui tá cheio deixa eu ver se ele vai tirar daqui aí tirou agora eu venho aqui coloco peças de construção perfeito aí começou a encher o buffer agora aqui também muito bom bom a gente precisa de fazer aqui algumas coisas aqui primeira coisa que eu vou começar fazendo aqui vamos colocar deixa eu ver aqui se eu já liberei um não ainda não tô pesquisando agora cultivo de vegetais e o próximo já é o posto de combustível tá só que o nosso foco aqui desse episódio aqui é e manutenção insuficiente mas eu já coloquei para fazer mais manutenção aqui ó deixou até aumentar a prioridade sempre aqui vou deixar aqui da entrega da manutenção para P1 a entrega da manutenção vou deixar em P1 tá para não para não ter falta deixar rolar eu tô com um trator sobrando tá e esse trator aqui eu vou levar ele para começar a puxar areia fazer mais alguns caminhões aqui eu tô atualmente com minha frota tá com 29 30 31 32 32 33 34 35 tá bom certo e vou colocar uma torre aqui né como eu já expliquei para vocês a torre eu posso colocar ela em qualquer lugar do mapa mas é interessante que você coloque ela é próximo ao local onde você vai trabalhar pelo simples fato de que os é o maquinário vai se juntar próximo à torre né então vou meter uma escavadeira aqui para ela e um veículo aqui por enquanto e disponibilizar aqui um armazenamento a granel pelo menos por enquanto virado para cá dessa forma muito bom e aqui nós vamos iniciar a remoção de areia né a areia ela inicia uma mecânica muito interessante do jogo que é o deslizamento tá o desmoronamento as coisas começam a cair né umas por cima das outras conforme você você vai escavando então que eu vou fazer eu vou fazer um buraco aqui ó fazer um buraco indo nessa direção aqui tá porque que eu vou fazer isso porque cada vez vai caindo mais areia cada vez vai caindo vai caindo vai caindo quando for ver a gente tá praticamente parado um tempão no lugar só só pegando areia tá então areia tem uma mecânica um pouco diferente aí de trabalhar a areia e isso aqui é terra né isso aqui também desmorona se eu não me engano isso aqui vai desmoronar também tá mas por enquanto vamos focar ali na remoção de areia como é que tá minha manutenção agora 16% vamos ver como é que tá ali a a fabricação da manutenção falta eletrônico falta eletrônico como é que tá minha produção de eletrônico tem eletrônico aqui só não entregaram ainda não sei porquê porque que vocês não estão entregando esses eletrônicos em que que eu tenho lá disponível aqui para para fazer aqui um mercadinho aqui ó vamos ver que que eles têm disponível aqui para mim cuidado que eu acho que eu não comentei tá mas conforme você vai fazendo as trocas você vai pagando pelas trocas vai aumentando o valor tá da troca então toma cuidado tá vendo não tem eletrônico na troca mas a gente pode por exemplo trocar carvão por combustível por diesel tá no momento não estamos precisando tem borracha baixo também tem diesel por carvão que aí é uma troca que realmente né complicada de ser feita né o carvão você já extrai direto o carvão é inatura nem faz sentido essa troca aqui e vamos lá a gente pode também aumentar nossa reputação vai ser 120 aqui mas ainda não tem o suficiente vamos colocar aqui o navio para dar um rolezinho vai explorar aqui ó 448 de distância não vou reparar isso aqui ainda que eu preciso é fazer ainda algumas algumas pesquisas é antes de liberar aquilo ali então vamos lá eu coloquei prioridade vou colocar prioridade alta aqui para entrega do material para construir a bomba de água e eu vou começar a fazer aqui alguns armazenadores de fluido só que eu tava pensando em deixar disponível vários aqui em volta tipo aqui assim ó um aqui aí um aqui na mesma reta dele assim será que vai dar certo isso aqui e aí outro aqui é que se eu colocar eles na mesma reta assim vai ficar meio estranho mas ok aqui e outro aqui ó assim dá para mudar isso aqui para modo não não dá mas já começaram a entregar aqui o material para para construção da da nossa bomba de líquido porque eu fiz um monte de reservatório para começar a armazenar água né claro né não passa aqui a tubulação vamos ver eu quero que ela comece saindo por aqui peraí não é aqui ó começa saindo por aqui e aí eu vou encaixando daqui para cá daqui para cá reparem que eu tô deixando no modo de construção eu posso até colocar aqui ó vai gastar a mesma mesma quantidade então tanto faz daqui para cá daqui para cá é um layoutzinho de deixar bastante água disponível né bufferizar e a água pronta perfeito tá vendo aí não dá para finalizar aqui mas não precisa porque já tudo já vai ser abastecido aqui ó já começou a construção já tem cinco peças ali perfeito porque que eu tô puxando essa quantidade de água aí porque a gente vai começar a trabalhar com a receita nova do concreto que vai areia e vai gastar não coloquei aqui para colocar areia né aqui ó areia pronto vai gastar areia e vai um pouco mais agora de discória né aqui ó essa receita aqui essa segunda receita vendo gasta menos cimento gasta 1,5 de cimento mas só que gasta três de areia e nove de de score esmagada tá aí a gente tá com muita score esmagada disponível então vamos pular para essa receita aqui mas eu já queria fazer um layout aqui bem interessante aqui para gente eu tava pensando é eu andei treinando tá construção aí de de esteiras e de dutos tal é meio chatinho mesmo tá mas depois que você pega o esquema é mais tranquilo então o que que eu vou fazer eu vou começar aqui eu tô no modo de blueprint mesmo tá de propósito tá para até ele terminar de construir aqui ó e aqui eu vou começar a fazer a parte onde eu vou fazer o meu concreto tô pensando em virar para cá ele ó vamos espelhar para o outro lado virado para o lado de cá ó parece interessante e aí eu vou colocar um de frente para o outro que eu vou deixar virado para cá ó para entrar três esteiras aqui ó que eu preciso de três tipos de material diferente ó a receita que eu vou usar essa aqui ó essa é a receita que eu vou usar tá então e aí vamos ver aqui que eu posso fazer eu posso inverter isso aqui e deixar um de frente para o outro assim ó e aí a água vai entrar tudo no mesmo lado então é mais um aqui aí o outro é o outro pode ser colado né só inverter aqui ó o outro pode ser colado e aí esse aqui eu inverto aqui assim deixa assim ó aqui opa e caramba tô sendo atacado corre é meu Deus do céu corre 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 tá vendo tem ataques aqui no jogo ataque pirata eles danificam o nosso navio a gente tem que depois reparar ele tá então encontrei já um piratão ali eles já estão voltando para casa aparentemente não danificou o meu navio mas tá tudo ok que susto vamos lá é eu preciso aqui agora disponibilizar é já deixar no esquema as entradas de tubulação então o que que eu vou fazer como eu falei que eu andei treinando né para gente colocar isso aqui né para gente fazer esse troço aqui funcionar a melhor maneira que eu encontrei dessa forma que a água vai entrar aqui certo se eu fizer isso aqui ó colocar daqui para cá ele faz ali a tubulação tá vendo só que se eu clicar aqui e continuar puxando a lá ele já cria ali para mim ó a lá o a junção entre os dois ó então é só fazer isso aqui de novo daqui para cá e daqui para cá pronto agora só removo isso aqui ó muito mais fácil né aí beleza porque o jogo ele é meio complicadinho nessa parte de disponibilizar as coisas tá inclusive vocês vão passar essas esteiras aqui então o que que acontece o primeiro tem que saber a altura da esteira então vou trabalhar com dois tipos de esteira aqui né vou trabalhar com a esteira granel que vai trazer a areia e a e o troço lá esmagado né ou a escola esmagada e a outra esteira plana que vai trazer o cimento olha aí temos dois tipos aí diferente aí de de material para trabalhar eu tava pensando em colocar a esteira plana no chão mas vai vai dar na na verdade vai dar na mesma então o que 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 eu vou fazer como ele reconhece automático quais são os produtos eu só quero saber qual que eu vou colocar no topo aqui então para eu ter uma altura máxima aqui que é o terceiro andar né um dois três que é o terceiro andar quero saber qual que é a distância que eu tenho que colocar que é aqui ó um dois três quatro cinco não um dois três quatro cinco seis dois quatro seis sete de distância caramba é aqui ó é aqui sete de distância para eu poder plugar daqui e morrer lá certinho tá então beleza sete de distância então vamos ver a isso aqui por no chão de volta e aqui ó um dois três quatro 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 cinco seis sete é aqui então então a partir daqui eu vou puxar um pouquinho mais para fora para se caso precisar movimentar alguma coisa então vai passar uma esteira direto daqui para lá certo eu Marcelo clica duas vezes para finalizar aí boa e aí eu vou passar uma ao contrário agora que vai trazer o cimento tá pensando acho que o cimento eu vou trazer daqui para lá porque tá mais perto aqui aqui ó o calcário eu vou produzir o cimento direto aqui acho que é uma boa ideia então eu vou inverter essa esteira vou inverter o lado dela alternar a direção aí boa e aí essa daqui agora ela vem daqui para cá então essa aqui quando eu colocar aqui em cima aqui ó um de altura lá eu consigo começar ela daqui tranquilo e ela vai embora lá tranquilão então essa aqui vai ser a do cimento certo e eu vou voltar com uma outra esteira granel com três de altura é dá para fazer um pouco mais baixo não peraí ele não sabe ter feito aquela altura toda acho que dá para puxar um pouco mais para lá em mas tá bom essa distância aqui tá ok vamos trabalhar com ela mesmo eu achei que era três de altura mas acho que dá para pôr mais um ainda não dá não é altura máxima mesmo tô viajando é três de altura vamos ver como é que ficou aqui falar o espaçamento entre elas ó então é agora eu começo a plugar as esteiras né então eu sei que a esteira a última de baixo e a primeira né as da ponta são a granel né e a do meio é cimento então vou puxar uma para cá certo e uma para cá lá de cima e aí eu vou repetir agora toda hora esse mesmo esquema uma aqui e uma aqui 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 de novo aqui e lá em cima aqui e aqui de novo bimba diretão e lá de cima aqui certo perfeito já temos aí a entrada a granel agora vamos ter a plana que é a do meio que ela vem daqui em cá opa peraí que aconteceu alguma coisa errada aqui sobe um de altura daqui para cá aí aqui essa é a plana daqui para cá daqui para cá e daqui daqui para cá certo então aqui eu tenho três entradas né já definidas tudo certinho tudo encaminhadinho aqui bonito que ficou e aqui eu tenho todas as saídas aí eu posso disponibilizar isso aqui tudo para um lugar só só que eu tenho que trazer para cá ainda água né já como é que tá essa bomba aí sai ou não sai não sabe o que eu preciso aumentar minha produção de energia é isso que eu preciso tem que tomar cuidado aí com essa produção de energia porque agora a gente vai trabalhar com muita esteira muita coisa acho que vou colocar mais uns três geradores é que esse aqui ficou meio estranho né eu devia mudar esse esquema aqui trabalhar com três bombas bolsas igual eu fiz aqui para o outro lado deveria repetir esse layout para outro lado copiar isso aqui ó nossa copiou direto assim não deu nem para cancelar eu tentar de novo aqui não dá para cancelar tá eu coloco a outra manual só para manter as distâncias aí coloca a outra aqui ó assim certo e aí a outra outra bomba aqui eu encontrou você nela e ela vira para cá certo e agora vamos puxar tubulação tubulação e era do outro lado da bomba tá mas para ficar igual assim vou deixar assim ó então aqui a mesma coisa tá aquele mesmo esquema que eu fiz lá eu pulo daqui para cá ele não vai deixar construir porque porque ele não vai te construir porque aqui é uma saída não é uma entrada tá aí se eu tentar passar aqui direto aqui ele não deixa então vou construir até aqui certo e vou finalizar aqui a tubulação e aí a outra aqui ó mesma coisa eu puxo daqui daqui para cá ou então você pode inverter a tubulação tá na hora de construir aqui ó por exemplo ó eu essa tubulação aqui ela tá desse jeito também é outra possibilidade ela já tá assim ó então pegue passa aqui nela eu inverti a partir do momento que eu inverti essa tubulação ele permite que eu faça isso ó lá e agora eu posso inverter essa tubulação de novo essa daqui na verdade né essa daqui ó inverti ela de novo e agora puxar para cá lá e aí daqui eu puxar para virar para cá essa aqui deu errado né peraí vamos ver ter isso aqui não sei o que que deu errado essa aqui era para ter dado certo e o meu filho você tá me trolando aí pronto agora foi então agora eu só dou a direção correta aqui né que é para lá e esse aqui também peraí para lá aí ó aí vai ficar tudo para a mesma direção agora ó esse aqui já tá pulado certo deve tá esperar terminar de construir para a gente saber né e vamos liberar essa construção aqui de uma vez já tira a pausa aqui ó e constrói os três de uma vez que aí eu vou disponibilizar isso aqui para mais uns três geradores puxar aqui em linha reta aqui deixar isso aqui só para três geradores né de uma vez aqui eu vou fazer o mesmo esquema então aqui ó puxa daqui para cá assim é não vale a pena fazer isso aqui é melhor puxar sei lá os geradores para outro lugar né como é que tá a reserva de petróleo aqui eu tô em cima eu tô bem em cima dela mano tô bem em cima mas vai demorar muito para conseguir gastar isso aqui então vambora puxa esse duto aqui esse duto vai fazer uma curva puxar um pouquinho mais para trás aqui até eu preciso gerar mais energia não tem jeito daqui para cá e daqui para cá certo isso aqui vai dar errado porque eu deveria ter construído já na verdade não dá muito errado que eu posso depois mano é muito complicado trabalhar com essas porcaria dessas esteiras nesse jogo esteiras canos tubos é muito chato então vou colocar um gerador a diesel aqui ó ele vai encaixar certo perfeito e aí vou colocar mais um aqui e mais um aqui é isso tá vendo aquele não tá encaixando aqui ó mas aqui como é entrada então aqui não vai ter problema só tirar aqui ó tirar aqui aqui e aqui o maior problema quando é saída né saídas tem que vir pelo lado ao contrário mas conforme vocês forem jogando vocês vão entendendo você vê que é chato mas depois que você pega o esquema vai tá lá tá vendo prontinho só isso tá o você sempre tem que tentar tentar forçar construir isso aqui ó que é o a junção você tem que tentar forçar a junção você forçar a junção vai dar bom tira pausa aqui disponibiliza voltou a subir minha manutenção já coletadeira de árvores não tem árvore para colher como assim como assim como assim como assim como assim um tanto de árvore tá maluco beleza terminou a pesquisa do posto de combustível bem na hora então o posto de combustível ele funciona da seguinte maneira você constrói ele tá e você é designa os caminhões que vão levar o combustível para reabastecer o maquinário tá é isso então eu vou colocar ele tipo aqui assim onde eu ponho ele ali vai ficar só para aquilo lá né vou pôr ele tipo aqui assim ó e aí eu puxo uma tubulação para ele dali de cima colocar ele aqui assim e aí eu consigo puxar uma tubulação para ele será que eu posso puxar daqui não daqui não dá é claro né daqui daqui eu consigo só que vai atrapalhar talvez ali minha saída ali ó é que eu não queria puxar daqui ó para disponibilizar o combustível mas eu acho que eles conseguem acessar sim vou tirar daqui o posto de combustível e vamos colocar ele aqui ó aqui ó assim nosso navio está ancorado e sem ordens ó tem pirata aqui ó então vamos para cá agora ó Ah ele voltou para cá sozinho acho que eu não tenho combustível para voltar voltar para casa a parado lá um tempão lá fora o show agora vamos plugar esse duto daqui para cá encaixa aí meu amigo opa tá tá marcado aqui ó aí isso pronto tá marcado para não anexar e libera essa construção aqui também certo não mandei pausar esse caminhão aqui não aí beleza quanto falta para construir a bomba falta nada já tá construído agora vamos liberar a construção do encanamento certo e aí vai começar a produzir minha água aqui que eu vou utilizar esse encanamento desse lado de cá vou começar a usar esse lado aqui ó vou subir aqui no máximo da altura já e essa tubulação ela vai ter que entrar aqui ó mas será que três de altura é muito vou chegar até aqui com três de altura daqui eu baixo para dois daqui eu baixo para dois dá para encaixar direto dá dá mas eu não quero quero passar direto com dois de altura aqui ó vou por aqui porque que tu tá pondo aí Marcelo porque aí peraí sobe de novo peraí deixa eu terminar de construir aqui termina de construir aqui aí daqui não posso encaixar aqui que é uma descida eu não posso passar com dois de altura aqui em cima é isso deixa eu ver se não der eu mudo esquema peraí quando de altura eu consigo passar por cima dessa porta aqui ó subiu um de altura não dá dois de altura não dá três de três ele passa tem que ser três então vou puxar um pouco mais para trás aqui ó quem sabe daqui ó acho que assim dá traz até aqui e daqui entra aqui ó assim e tá torto né tá torto nossa perspectiva beleza hein aqui ó tá opa não vai ter passado um pouco mais baixo também né só dessa altura toda aí pronto agora sim e aqui eu consigo abastecer tudo aqui perfeito e essa água que eu vou trazer daqui três de altura e que deu aquela curvinha ali entendi daqui até aqui o grid é bom que dá para ver certinho né três de três de altura daqui eu venho até aqui ó e já encaixo certo é isso e aqui vai trazer vai começar a trazer água né que tá as construções aqui ok aqui já tá armazenando água que beleza ó os reservatórios já que essa bomba aqui é poderosa essa bomba aqui ó é 48 por mês ela fornece tá levando em consideração que isso aqui ó já era três vírgula cinco por mês dá para sentir a diferença só que ela gasta eletricidade né e esse aqui você construir vários é custo zero tá você vai só acumulando água acumulando você construiu um monte você tem um bom reservatório aí de água tá mas gasta muito espaço né gasta muito espaço muito trabalho né a bomba não a bomba ela já tira ali já deixa tudo disponível nos reservatórios e a gente já tá usando já então aqui eu já tenho entrada de água e eu tenho três tipos de entrada aqui então duas entradas a granel vão vir desse lado então eu vou puxar já daqui essa entrada granel aqui ó eu sei que tem que ter sete né então é um dois três quatro cinco seis sete daqui ó é isso né uma entrada granel vai ser aqui certo e a outra entrada granel vai ser aqui ó e aí eu não preciso aqui realmente fazer desse dessa maneira eu posso deixar um pouquinho mais junto até aqui ó dessa forma e aí nós vamos trabalhar com armazenadores aqui unidade de armazenar não é armazenamento a granel né que vai entrar uma coisa e lá do outro lado vai entrar outro só não sei o que ainda mas eu posso já começar a definir e a outra aqui tá então esse aqui por exemplo pode ser areia na hora está do outro lado né então esse aqui aqui pode ser escola esmagada e esse aqui pode ser areia show então temos a entrada de areia entrada de escola esmagada e do outro lado aqui a gente precisa de uma entrada de cimento né que vai entrar daqui para lá então sabendo que tem dois de altura e sabendo como as esteiras trabalham a gente precisa de quanto de distância de distância de dois de cinco é isso não lembro mais um dois três quatro cinco acho que é aqui né não é menos quatro dá para ir um menos né três é três pô aí três de altura certo vou colocar um buffer aqui é claro mas a gente vai fazer a produção de cimento ainda né coloco um buffer aqui que aqui é cimento então uma unidade de armazenamento colocar ele virado para cá tá dessa forma e aqui nós vamos ter uma bela produção de concreto né e vou disponibilizar esse material num armazenamento só ou coloco vários buffer aqui de concreto depois que a gente vai usar muito concreto né então não tem porque eu não colocar um para cada acho que eu fazer isso um dois três quatro certo podia até inverter o lado para ficar espelhado né fazer assim ó é contra o tempo eu tô apertando shift botão esquerdo que a mania do Dyson aí nessa posição e aqui eu ponho uma esteira plana né aqui tem que ser esteira plana aqui 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 e aqui rapaz ficou legal o bacana então aqui é cimento certo só que tá difícil ali sair o material ali porque exatamente pelo fato de que a minha produção de cimento de cimento não de concreto é zoada né a minha produção de concreto é zoada porque falta água aí agora tem 100 e estava trazendo água para cá manualmente ó então eu já poderia sei lá trocar de repente nessa receita para essa aqui que já usarei ó eu ia produzir mais blocos e impulsionar né tirar essa daqui ó e impulsionar essa de baixo eu tenho como impulsionar liberou água para fazer um assentamento mas deixa para mais para frente a gente fala sobre isso vamos focar nessa produção aqui existe alguma designação de mineração estão fora da área de mina qual seria fazendo não vai poder armazenar mas tem comida toquei e essa aqui quem é que tá fora da área de mina tá dentro da área da 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 mina qual é será que que é que desmoronou tá vendo ela vai vai caindo por cima o trator tá arregaçando e vai caindo e ele vai soltando ali terra e areia só que a gente tá disponibilizando aqui já será que dá para comprar mais um pouco de bloco de cimento que agora a gente já vai começar a produzir o nosso próprio deixa eu dar uma olhada aqui ó tá 49 ainda de madeira cada 12 bloco não tá valendo a pena ainda não tem que esperar mais um tempinho vamos sair para explorar aqui agora vai embora vai embora estão trazendo areia para cá já e aqui agora eu preciso esperar construir isso aqui daí para construir isso aqui eu tenho que liberar né a construção vamos tirar aqui a pausa limba e deixa eles trabalharem agora vamos aguardar aí que beleza descobri aqui a descobrir uma plataforma de petróleo agora a gente pode trazer petróleo com o navio cargueiro né daqui para lá para base mas a gente ainda não tem a tecnologia para trazer para cá mas já tá descoberta já a plataforma vamos explorar este lado aqui eles já estão construindo lá a parte aqui do da placa da do cimento aqui mas eu preciso colocar as receitas né que eu não coloquei as receitas aqui ó e a receita é essa aqui ó esta copia aqui ó control v e sai pingolando aqui tudo estão construindo porque eles vão conseguir só que eu tô esquecendo um detalhe aqui né é o meu cobre tá acabando meu copo tá acabando e eu não fiz a produção de cobre ali secundária e eu preciso começar a processar esse cobre que eu tenho bastante cobre impuro eu preciso processar esse cobre então eu vou disponibilizar aqui é pelo menos uma eletrólise ela vai água eles vão trazer tudo na mão aí não tem jeito ele tem a entrada aqui ó vou colocar uma aqui e uma é não vai dar uma aqui porque só se eu inverter né não é fe aqui e uma aqui ó tá E aí eu vou desconstruir isso aqui vou parar essa produção aqui de decor para eu colar a minha nova então vamos desconstruir isso aqui é bom que sobra essas peças ó vou para desconstruir tudo isso aqui ó e aí vai sobrando essas peças aí deixa disponível aqui aqui tem que esperar esvaziar vamos desligar a importação né e liberar aqui os caminhões pelo menos por enquanto certo a escavadeira tá parada ali vamos liberar a escavadeira também tá aí aqui liberar aqui ó que eu preciso começar a processar esse cobre o maior possível vai água né vai é o cobre em puro e água né e gera o cobre só que tem uma perda né desse cobre né não é todo o cobre que você consegue converter ó de 24 você faz 19,5 vamos vou colocar mais alta que a prioridade não vai começar a faltar cobre só tem oito só perigoso isso cobre é perigoso vamos colocar aqui mais alta prioridade entrega aqui ó tá vendo que a minha frota de caminhões já tá ocupada já já tem pouco um caminhão já para o quantidade de coisa que eu tenho para fazer local explorado um assentamento a mais um assentamento tem mais receitas de comércio aqui para gente então vamos dar uma olhada que eles tem de bom eles tem borracha por madeira carvão galinha que é comida que melhora as condições de vida né só tem que trocar ali vinte por trinta galinhas e esse aqui é muito caro peças de construção três eu nem tenho ainda por vidro é e tem alguns contratos aqui ó entrega de cimento por carvão e eletrodomésticos por cobre interessante depois a gente volta aqui por enquanto vamos só retornar o nosso navio para casa porque ir para casa aí tem um pirata me esperando ali do outro lado ali é certo eu só vou ter uma produção decente aí de peças de construção quando eu começar a produzir esse concreto aqui para valer né então não tem muito que fazer não tem que ficar olhando a vela queimada não tem jeito aí estão desconstruindo aqui tá sobrando peça agora tem 38 peças e eu coloquei para construir rapidão isso aqui ó não ligou os geradores ainda ainda não tá construindo bem na manhã aqui mas tá construindo eu preciso desabilitar as entregas manuais aqui ó que se não eles vão ficar tentando trazer 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 areia para cá então a importação tem que desligar e a exportação também na importação exportação desligada que é tudo automático dá um control v aqui e copia tudo aí pronto agora tá tudo desligado e com a mesma receita selecionada a água já tá chegando né já tem água lá já tem água para produção que só tem quatro tá cheio aqui na verdade né não tem quatro Marcelo certo e fora isso falta a minha produção de cimento né preciso começar a produzir cimento então para nessa configuração eu preciso de uma dessa daqui para cada dois tá vendo aqui ó ele produz é ele usa um e-mail de cimento para cada produção daquele concreto lá então aqui dá para ser com duas dois forno rotativo dois forno rotativo vai dar conta vou se colocar aqui putz pior que não dá para pôr o outro né sacanagem né tá vendo se eu pôr esse aqui colado aqui já direto aqui na entrega do cimento eu não consigo pôr o outro então vou fazer assim ó vou puxar um para fora e um para cá que que eu posso fazer aqui dá para fazer o contrário então aí eu vou perder espaço né se eu fizer o contrário fazer assim fazer assim ó e aí eu coloco a turbina no meio a turbina não né a caminé um aqui é o do ctrl C nesse cara inverto ele opa eu inverto ele R duas vezes e coloca outra aqui ó assim tá o modo de planejamento é bom por causa disso tá porque você vai construindo as coisas e o que você colocou para fazer eles já vão fazendo e eles não vem não tenta vir aqui ó para fazer essas entregas e aí aqui é esteira plana certo e esteira plana aqui também por que que ele não fez a mesma coisa que fez ali aí esteira plana esteira plana e aqui eu vou para a chaminé aqui ó que vai ficar legal chaminé vai ficar no meio assim aí perfeito cano tudo daqui para cá e daqui para cá muito bom muito bom gostei show e aqui eu vou ter minha produção de cimento então eu preciso de duas entregas aqui né eu posso fazer da seguinte maneira para não precisar colocar uma esteira por cima da outra como aqui é só carvão e e calcário vamos ver o que a gente pode aprontar aqui dois armazenamento a granel esse aqui do meio pode ser carvão que eu posso fazer fazer aqui eu pensar se aqui for calcário e aí vou ter que levar calcário lá para o outro lado né se aqui for carvão vou ter que levar carvão para o outro lado também se eu colocar um de calcário aqui eu consigo por ali passar lá para o outro lado pode ser um de calcário aqui o de carvão aqui no meio assim e aí o de carvão entrega para as duas e eu posso disponibilizar mais uma de calcário aqui do outro lado tá também né qual o problema tem problema nenhum aumentar o buffer assim ó certo melhor né quanto custa a receita custou um e-mail de carvão gasta bem menos carvão mesmo do que calcário mas bem menos mesmo é pouquíssimo carvão então vai dar bom vamos colocar aqui as esteiras aqui tem que ser a granel e aqui também e aqui também aqui e aqui certinho show aí ó temos a segunda parte aqui que a produção do cimento já garantida minha produção de manutenção toque sempre bom ficar de olho na manutenção aqui só faltou eu tirar água suja né que eu vou puxar ela para cá cadê para cá três de altura e o máximo que vamos puxar ela para engatar aqui ó aqui pronto tá ficando tá começando a formar os as loucuras né de tubulação deu ruim alguma coisa aqui tá invertido esse tubo aqui ó e vai inverter alternar aí para o lado de cá agora sim tá tudo entrando aqui vai começar a produzir beleza show agora é só deixar construir tudo já começou lá fazer o cobre deixa eu ver já já começou eles estão entregando o manual local mas ainda tá faltando ainda bem que eu fiz a energia começou a pingolar a minha energia vamos acelerar essas construções aqui pelo menos um por enquanto você acelerar essa entrega aqui ó né porque não pode faltar cobre se faltar cobre eu não consigo fazer os eletrônicos e agora vamos esperar a construção isso aqui espero que eu consiga terminar nesse episódio aí prontinho chegou aqui a última encomenda a parte de trás aqui eles já construíram tudo né aqui o armazenamento aqui já tá cheio aqui eu desliguei a importação e exportação do cimento então o cimento só sai aqui para cá tá esses dois aqui conseguem suprir a demanda desses quatro aqui tranquilo a água tá chegando tranquilão desliguei tudo a entrada e saída manual né aqui vamos não entrou automático cimento a falta faltando que tá faltando a escória esmagada exportação desligada porque que eles não estão trazendo escória esmagada para cá tem tem bastante por que eles não estão trazendo será que é porque ela está designada para não não tá só escória mesmo escória mas três estão trazendo tudo menos tem areia tem areia disponível buracão já tá aqui ó falei para você tá vendo ele vai cavando vai ficando praticamente no mesmo lugar porque a areia vai caindo para cima aqui ó então é bem tranquilo de pegar a areia nesse sentido e lá que tá ainda falta aqui ainda não construiu o posto de combustível mas agora já tá começando a acumular já o construção 2 beleza e aqui também já já eles terminam de construir mas por enquanto não estamos gastando mais energia que isso agora eu fiquei encafifado com a entrega isso aqui porque não tá entregando mas esqueci de bloquear a importação dos blocos para cá desliga a importação desliga desliga e desliga aí boa certo começou a fabricar alguns blocos então é sinal que já entregaram algum pouquinho aqui de uma hora eles vão acabar entregando né eles não estão ocupados assim tá estável aqui a minha frota os caminhões estão parado aqui que eles estão esperando sem tarefa alguma coisa errada galera não sei o que tá acontecendo aqui tem alguma coisa errada porque é o seguinte ó por exemplo aqui ó falta o que que falta falta componente eletrônico tá aqui falta peça avançada só que tem peça avançada disponível para eles entregarem ó tem duas aqui tem nove aqui componente eletrônico tipo como é que tá situação tem oito aqui disponível e aos caminhões tudo parada caminhões tudo parado tem um monte de caminhão parado e tem coisa para fazer aqui ó o meu armazenamento aqui agora entregou acabaram de entregar só eu fui eu virar as costas ah tá então tá tudo certo só não sei porquê que eles demoraram tanto para fazer a entrega que estranho mas eles estão ficando parado muito tempo não faz sentido sabe porquê porque ó eu tenho duas dois armazenamento a granel aqui cheio ó de escora esmagada com a importação desligada e exportação ligada então eles têm que pegar esse material que tá aqui e eles têm que trazer para cá ó que a importação tá ligada e a exportação tá desligada que é o oposto daquele lá né e aqui a mesma coisa areia importação ligada exportação desligada e aqui eu tenho um armazenamento cheio de areia olha lá entupido trator não consegue nem tirar mais estranho mas tá funcionando importante que eles trouxeram para cá né temos aí nossa produção garantida aí de concreto agora né acho que era dito por um bom tempo finalizar por aqui a gente se ver no próximo episódio valeu falou é então galera eu ia finalizar aqui mas parece que eu descobri a maneira que de resolver o troço aqui né pelo menos é a impressão que eu tive tem que colocar aqui em manter vazio ó se eu colocar ele aqui em manter vazio aí ele vai encher né porque vai estar automatizado só que os caminhões vão me retirar e vão levar para outro lugar que eu tô permitindo a importação no caso aqui ó já estão trazendo para cá e cadê aqui também aqui também eu tenho que colocar vazio aí vai vir um monte de caminhãozinho aqui pegar quer ver cadê meus caminhão ó ó de uma vez ó de uma vez então acho que tem que manter vazio só que agora como eu coloquei manter vazio aqui eu acho que eles não entregam mais aqui né acho que eles não vão mais entregar aqui porque aquele lá tá automatizado esse aqui não esse aqui não acho que eu teria que colocar mais um aqui permitindo areia e aí esse aqui não manter vazio ela entrega tudo para cá mas tá bom funcionou agora sim vou finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo valeu falou agora sim tá produzindo concreto agora vai watch in the end again and again it w